Os guarda-chuvas foram os protagonistas na manhã de sábado no estádio municipal Alexandre Augusto Camacho, em Mojiguassu. O dia amanheceu chuvoso e, embora não fosse obrigatória a presença no local, milhares de pessoas fizeram questão de acompanhar o sorteio das 1.400 casas do residencial IP Amarelo. A expectativa em ganhar a casa própria era maior e teve família que chegou no estádio preparada para o tempo chuvoso ou ensolarado. Estou confiante, estou com fé em Deus que dessa vez eu pego a casa. E a chuva, o tempo chuvoso não atrapalhou não? Não, nós trouxemos o guarda-chuva. Nós trouxemos tudo de praia, porque se tivesse sol, nós estávamos preparados, tivesse chuva também. A chuva só atrapalhou mesmo o início dos trabalhos, que começou cerca de uma hora e meia depois do horário previsto. O prefeito Walter Cavianha abriu oficialmente o sorteio ao abrir as três urnas que foram lacradas no dia anterior. Lá estavam 5.168 nomes de pessoas aptas ao sorteio. Muitas vezes sou mal compreendido, porque entende que casa traz gente de fora. É umas conversas que, sinceramente, eu queria só relatar um fato neste caso das 1.400 casas. Se você colocar 1.400 famílias recebendo a sua casa, em cada casa valendo em torno de 100 a 110 mil reais, 115 mil reais, o que nós estamos fazendo para essas famílias e para nós todos em Mujiguassu? Uma grande distribuição de renda de um dinheiro que venha a ser distribuído para 1.500 famílias. Então, só nesse nosso governo, nós construímos 2.000 casas. São 2.000 famílias que passaram a ter um patrimônio. Primeiro, foram sorteadas 70 moradias reservadas para pessoas com deficiência. Dos 248 nomes, esta mulher viu seu nome sorteado. E vejam só como ela ficou feliz. Eu estou muito contente. Nem conseguiu dar entrevistas e sua irmã falou por ela. Caminhando, lutando, conversando com assistente social, pedindo a Deus primeiramente, indo atrás, em busca. Graças a Deus conseguiu. Outras 70 casas foram sorteadas entre 321 idosos. Muita gente não conteve as lágrimas ao ouvir o nome pronunciado. Graças a Deus, só preparar. Estou pelada e ver o que vai ser. Foi mudar. Nossa, nem eu dormi de alegria. Dos 5.168 nomes, a Prefeitura sorteou 2.100. A lista ficou assim. 1.400 titulares, 420 suplentes e 280 nomes para reserva. As 1.400 famílias sorteadas como titulares terão que apresentar as documentações junto à Prefeitura para a continuidade do processo. O atendimento acontece no prédio da antiga biblioteca onde funciona o setor de habitação. O sorteado que não apresentar os documentos até sexta-feira, 2 de outubro, é desclassificado. E dessa forma, os suplentes ganham a chance. Por isso, a Prefeitura informa que os suplentes e reservas também precisam levar os documentos junto ao setor de habitação para estarem aptos à possível convocação. A coordenadora do setor de habitação da Secretaria de Promoção Social, Ronise Duprado Tonietti, esclareceu que as famílias sorteadas continuam na condição de pré-selecionadas, uma vez que a seleção final compete à Caixa Econômica Federal. As casas do IP Amarelo devem ser entregues entre maio e junho de 2016. Agora o governador me liberou mais 2 milhões de reais para que nós possamos fazer uma grande avenida que vai ser o primeiro projeto de mobilidade urbana de corredor de ônibus, eu acredito, de toda essa nossa região. Eu só conheço de Campinas e eu de São Paulo. Aqui em Mojiguassu vai ser o primeiro projeto de mobilidade urbana de corredor de ônibus ligando a divisa do IP Amarelo ali com a estiva até a divisa de Mojimirim. É um grande projeto que nós vamos dar início, se Deus quiser, ainda este ano. A prefeitura estima que cerca de 2 mil pessoas acompanharam o sorteio no campo de futebol e nas arquibancadas. E o mesmo número estava no ginásio coberto, onde foram instalados telões. A prefeitura mobilizou diversas secretarias e a Guarda Civil Municipal para garantir a segurança e contou com a colaboração do tiro de guerra na orientação ao público. A retirada das cédulas das urnas foi feita pelos aprendizes do campo. Quem não foi ao sorteio ainda pode verificar a lista de sorteados pelo site da prefeitura no endereço www.mojiguacu.sp.gov.br barra habitacão ou ainda pela publicação no jornal Tribuna do Guaçu nesta terça-feira, dia 29.